Olá, sou o Régis da 20Hz Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Vou fazer a demonstração de uma vitrola amplificada da marca Melodin, modelo 254CA. Primeiro, vou explicar quais são os tipos de toca-discos. Vitrola, vitrola, ela tem o amplificador, algumas tem conexão, depois lá atrás eu vou mostrar e nós vamos testar cada conexão de entradas para auxiliares. CD player, áudio de DVD, tape decks, tudo que você entre nela, para ela amplificar no amplificador dela, via cabo RCA. E ela tem o toca-discos. Neste caso, esta Melodin está acoplada de um toca-discos inglês, BSR, full alto, com um pino caneta longo, para você fazer pilhagem de discos, a la jukebox. Vitrolinha, o que seria uma vitrolinha? Vitrolinhas são aquelas pequenininhas, tipo maletinha, geralmente. Que o próprio alto-falante, é a tampa. Uma vitrola, ela não tem alto-falantes, a princípio. A maioria das vitrolas, você conecta caixas acústicas ao seu gosto. Algumas vitrolas vieram com as suas caixas acústicas originais de fábrica, claro. Mas você pode conectar qualquer tipo de caixa acústica, desde que respeitando a impedância. A impedância que eu digo são 4, 6, 8 ohms. Ok? Tem que sempre respeitar. Caso contrário, você vai queimar as saídas de potência. Aí vem os toca-discos, que os toca-discos são um aparelho modulado, que necessita de amplificador, over-siever, caixas acústicas. Toca-discos também são chamados de picapes. Agora, alguns chamam de prato, né? Então tá aí, uma pequena explicação sobre vitrola, vitrolinhas, toca-discos. Existem ainda as radiolas, que são aqueles móveis antigos, geralmente tipo balcão. Embaixo se guardavam os vinils, né? Tinha o rádio acoplado, a vitrola, os falantes no próprio móvel, no próprio balcão do móvel. Isso chamavam de radiolas. Então vamos testar o toca-discos. Repito, é um BSR em inglês, com pino e caneta longo. Pra fazer esse sistema de piagem de discos. Você chega aqui, dá uma batidinha aqui em uma hora, pra ele encaixar bem nessa lingueta aqui, ó. Aqui tem um encaixe, um entalhe, ok? Ele tem que encaixar bem ali, porque senão ele vai cair mais de um disco por vezes. Então encaixou bem, você vem aqui com essa haste, centraliza a haste. Centralizou a haste, ela deixa os LPs paralelos ao prato. A chave seletora da Melody, ela está em off, ok? Out, stop. Deixa sempre em out, stop. E com o próprio start do toca-discos, ela vai ligar o sistema como um todo. Mostra aqui pra você como é que funciona. Start no alto e solta. A queda do primeiro LP. A queda do primeiro e solta-discos e solta-discos e solta-discos e solta-discos e solta-discos. Volume. Belas, esquerdo. Direito. Cortei graves. Cortei agudos. Adicionei graves. Adicionei agudos. Vamos supor que reproduziu todo o lado do primeiro LP, a queda do segundo LP. Retorno do braço pra reprodução do segundo LP automático. E o seu sistema de pilhagem de discos. Em vitrolas. Vinted. Vinted, pra quem não tem intimidade com essa palavra em inglês. A grosso modo, Vinted igual. O que fez uma época. O que passou por uma época. Vamos supor que reproduziu todo o lado do segundo LP, a queda do terceiro e último. E, novamente, o retorno do braço pra reprodução do terceiro e último LP. 45 RPM. 78 RPM. E tem também 16 RPM. Bem lento. E, agora, o toca-discos vai reconhecer que não há mais nenhum pra descer. E vai desligar o toca-disco e o sistema como um todo. Por que vai desligar o sistema como um todo? Porque esta chave está em auto-stop. Parou o toca-discos, desliga a vitrola como um todo. Ela está desligada. Você pode fechar. Que ela já está desligada. O sistema de emunicionamento individual, você pode vir com o próprio pino-caneta longo. Porém, você tem que ter aqui uma manha. Existe aqui uma lingueta. Com uma das mãos, com o dedo, você empurra essa lingueta pra dentro e verso do LP. Aí você solta a lingueta. Ok? Aí você vem com a chave seletora somente no start, sem puxar pro alto do automático. centraliza essa haste e coloca a agulha onde você queira reproduzir. Ok? Isso seria um monoseio de forma manual do toca-discos. Se você não quer usar pino-caneta longo, até eu já digo, nunca abuse do sistema de pilhagem de discos. É uma vitrola muito antiga. Quando você abusa de pilhagem de discos, ali em cima, você vai desgastar o sistema como um todo, dos automáticos, das funções automáticas do toca-discos, prematuramente. Então, utilize o sistema de pilhagem somente em frente de uma visita, pra tirar uma onda. Ok? Caso contrário, você terá problemas muito cedo com desregulagem das funções automáticas do seu toca-discos. Você vem aqui, retira o pino-caneta longo, e aqui existe um pino curto. Esse veste aqui, poderá usar aqui, de forma manual. Ok? Sempre eu lembro que a haste, quando ela está paralela ao descanso do braço, é a função repeat. Não esqueça, deixou essa haste paralela ao descanso do braço, olha só o que acontece. Vamos supor que foi reproduzido, acabou. Ele vai voltar a reproduzir o mesmo lado do LP. É a função repeat. E assim vai sucessivamente até você chegar aqui e centralizar essa haste. Agora sim, o toca-discos vai reconhecer que ao término da última faixa, terá que desligar automaticamente. Desligo o automático. Está girando porque é roletado. Como todo é bom, toca-discos clássico, tem suspensão e embaixo do prato existem enrolamentos. De forma manual, você quer usar o start-man automático, pode deixar a haste no sentido paralelo ao descanso do braço, ou função repeat, vem aqui no alto e solta. Ele vai dar o start automático. A haste tem que estar paralela ao descanso do braço. Agora, para não dar a função repeat, você vem aqui e centraliza a haste. Agora, toca-discos. Você vai reconhecer que tem que desligar o término da reprodução da última faixa. Toca-discos, está desligado. Vamos voltar aqui para o pino a caneta longo. Vamos presilhar aqui o pino curto para não perder. Vou mostrar aqui um pouco mais o toca-discos. É um belo toca-discos. Fabricado na Inglaterra, montado aqui no Brasil. Aqui diz, Great Britain, EBSF, Precision Craft. 12, 10 e 7 polegadas. Em 12 polegadas, o braço reconhece que tem que descer aqui. Em 10 polegadas, o braço reconhece que tem que descer mais centralizado, que é aquele disco intermediário de vinil. Em 7 polegadas, que é o compact disco, aquele pequenininho, o braço reconhece que tem que descer quase que no término do prato, como se aqui tivesse um compact disco. Como estávamos usando as bolações LP, somente os mais tradicionais, 12 polegadas. 16, 33, 45, 78 RPM. Stop, start e automático. E aqui uma presilha algema. Você vem aqui, presilha, para que o braço não escape do descanso e não quebre a sua agulha. Vamos agora testar as entradas auxiliares desta vitrola. Lembrando que é uma vitrola amplificada. Ela possui amplificador com demais entradas, para você conectar CD Play, áudio de DVD, MP3, gravadores, seja K7D, que é o gravador de rola. Vamos aqui ao auxiliar, chave seletora até o auxiliar. Esta primeira tecla eu vou puxar aqui para auxiliar. Selecionei aqui auxiliar. E no auxiliar, eu conectei este CDJ. Este CD Player que está aqui no chão. Ele está entrando na vitrola. Deixa eu fechar a tampa da vitrola aqui, para você observar melhor. Esta vitrola, eu estilizei a tampa. Ela estava muito riscada. Estava com quebra aqui. Quebra aqui na ponta. Eu consertei. Colei. Fiz um trabalho de colagem. Também quebrada atrás. E depois, para não ficar as marcas. E como a tampa já estava muito rodeada, eu sempre faço uma estilização em preto vinílico, fosco, com uma pintura texturizada. Ficou bonito. O amadeiramento também. Aqui estava tudo descolando. Estava esfarelando. Estufado. Eu fiz a colagem novamente. E dei um airbrush bem ralinho. Descelador. Deixei o amadeiramento. Na tonalidade original. Estão voltando. A entrada auxiliar está aqui. Ok? E acaba o RCA. Vindo do CD Player aqui embaixo. Vamos dar o play. Vamos dar um pouco. Esquerda. Direita. Bandei o grave. Bandei o aguento. Funciona é grave. Funciona é aguento. Fala. Funciona é grave. Bom dia, o resultado é entrar lá o cigarro. Dá o stop aqui, vamos agora testar uma outra entrada auxiliar, porém aqui está nomeado como gravador. Mas eu sempre falo, não é porque está escrito gravador ou hard que você tem que conectar obrigatoriamente um gravador ou um tuner hard, não, você pode conectar qualquer outro periférico que tenha saídas RCA, um CD player, áudio de DVD, áudio de MP3, desde que tenha saída RCA. Neste caso eu conectei realmente um gravador, um gravador de rolo, vamos testar? Chave seletora para gravador ou hard. As duas nomenclaturas ali estão na mesma entrada. Neste caso está vindo deste tip deck de rolo, via cabimento RCA e está entrando aqui na traseira deste melody, entrando aqui no auxiliar, aqui no auxiliar, aqui no auxiliar, porém repito, tanto faz, você poderia colocar o CD player no gravador, o gravador no auxiliar irá reproduzir da mesma forma. E aqui é interessante mostrar que tem o REC OUT, isto aqui é uma saída OUT para você conectar em outro receiver, em outra potência. E aqui saída para mais um par de caixas acústicas. Esta Melody veste quatro caixas acústicas, até quatro caixas acústicas. Neste caso, eu conectei somente um par, e aqui a chave seletora 110 220V, chavemento manual. Então, na entrada gravador, que é uma outra entrada auxiliar, como outra qualquer, porém ali está escrito gravador, eu conectei aqui o deck de rolo, vamos dar o start no deck de rolo. Esquerda, direita, cortei grados, cortei agudos. Desculpe, parte de rolo, parte de rolo, parte de rolo, parte de rolo e parte de rolo. Sempre abri a tampa com delicadeza, porque é uma tampa acrílica, e o acrílico quebra com muita facilidade, principalmente um acrílico antigo como esse, que já está bem ressecado. Aqui existe o dispositivo P10 para fones de ouvido, ok? Quando você quer ouvir somente o fone de ouvido, sem que os demais ouçam, você vem aqui e passa essa tecla, olha lá, para fone. Fica mudo nas caixas, porém, se você tivesse plugado aqui com um fone de ouvido, você já estaria ouvindo e regulando o volume, balance, graves e agudos. Vou passar a chave seletora aqui para caixas acústicas novamente. Vou tocar discos, obrigatoriamente, a chave tem que estar em auto-stop, senão o toca-discos não funciona. Chave seletora, PU estéreo. Para ouvir o LP em estéreo. Vitrola Melody, modelo 254CA, 100% funcionado.